Sexa não, ela é sinistra do sexo anal Ela é perfeita usando a porquinha Quando te deixa ter guia Quando te deixa ter guia Ela senta travando a porceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é perfeita usando a porquinha Quando te deixa ter guia Perto, perto dessa albedrita, pirocada aqui Acaba tudo com a toa bucetia Tudo com a toa bucetia Se ama xeré com a composa Se ama rapeta ma... É bela, joga rapida com o curso Bomba no avião, te falo legal Bomba no avião, te falo legal Sou canipau, canipau, canipau Carrebenta, tabu, dando sexo anal Sou canipau, canipau, carrebenta Tabu, dando sexo anal Sou canipau, 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 carrebenta Tabu, dando sexo anal Quando o menor manda, desce, que desce Quando o menor manda, desce, que desce Quando o menor manda, desce, que desce Quando o menor manda, você que Tá bem, vem periquita Vem, vem periquita Vai desse jeito gostoso mulher, vem rebolado na pica, vem Vai desse jeito gostoso mulher, vem rebolado na pica, vem Vem periquita, vem, vem periquita